Olá galerinha do meu canal, esse é mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu vou estar mostrando a vocês a nova atualização do WhatsApp. Vamos lá, você entra aqui no WhatsApp. Aí você vai em status, você vai apertar aqui ó, eu postei essa frase. Aí você vem nos três pontinhos aqui ó, aí vem nos três pontinhos de novo. Aí vai aparecer compartilhar no Facebook, aí você vai apertar. E vai aparecer, tá vendo? Compartilhar agora. Aí você vai apertar lá e vai aparecer nos seus stories do Facebook. Vamos lá. Compartilhar agora. Tá carregando os seus stories. Aí você volta, vai no seu Facebook. Aqui ó, tá vendo aqui ó. Apertou em cima, tá vendo? E aí galera, essa atualização do WhatsApp tá sendo muito boa. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta e compartilha, comenta e se inscreve no canal. E é isso galera, valeu, valeu, valeu. E fui... Tchau. Também. Tchau.